Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dieze. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Dieze. Bom dia, Clemente. Onde é que você está hoje? Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes. Hoje eu estou em São Paulo. Hoje está em São Paulo. Já voltou aí de Curitiba. Muito bem. Então, Clemente, vamos falar aqui do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Parece que com essas medidas recentes do governo Bolsonaro não haverá dinheiro em caixa para financiar habitação, saneamento, infraestrutura, saúde. É isso, Clemente? É isso, Marilu. O Fundo de Garantia é um fundo criado no início da década de 60 e que recebe o depósito de todos os trabalhadores assalariados. As empresas fazem um depósito correspondente a 8% do salário. Isso vai para uma conta individual que o trabalhador pode usar quando é demitido, portanto, para ter uma renda no momento do desemprego ou usá-lo, por exemplo, para financiar a aquisição da casa própria. Esse fundo, ele cresce. Quanto mais emprego tivermos, quanto mais e melhores salários tivermos. Entretanto, desde 2014, o resultado entre os depósitos e os saques, portanto, o resultado líquido, tem se mostrado negativo. Há uma queda de 73% no resultado líquido, portanto, vem crescendo o volume de saques de um lado e vem diminuindo o volume arrecadado pelo Fundo de Garantia. Nós temos, portanto, uma dinâmica ruim para o fundo, que tem uma tarefa, além de apoiar os trabalhadores no momento do desemprego, por exemplo, ou no financiamento da casa própria, a reunião de todos os recursos que estão no fundo, constitui, na verdade, um grande lastro, uma grande base de financiamento, especialmente de financiamento de habitação e habitação de interesse popular com subsídio, portanto, com valores que beneficiam o acesso à casa própria aos que têm menores salários, financiamento em termos de saneamento, financiamento na infraestrutura, na saúde, por exemplo, financiamento na área do transporte coletivo. Portanto, o fundo tem uma tarefa, além de dar proteção aos trabalhadores, e constituir a base de infraestrutura social capaz e evidente de melhorar as condições de vida dos trabalhadores. O que o fundo está estimando para os anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 é uma defasagem entre aquilo que há de projetos e de necessidade de financiamento já indicada para o fundo e aquilo que é a receita líquida, portanto, a capacidade do fundo em promover esse financiamento. Há uma defasagem da ordem de 93,5 bilhões nesses quatro anos, em 2019 faltam 2,5 bilhões, em 2020, 21 bilhões, em 2021, mais de 30 bilhões e em 2022, quase 40 bilhões faltarão para que o fundo possa promover o investimento em habitação, saneamento, infraestrutura, saúde. Por um lado, porque, como eu disse, aumenta o saque diante do desemprego. Por outro lado, porque o desemprego alto e a dinâmica econômica muito baixa não tem propiciado uma receita adequada ao fundo. E agora, mais recentemente, na semana passada, o governo anuncia que fica autorizado o saque, ou seja, os trabalhadores poderão fazer um saque da sua conta, retirando recursos para o consumo no curto prazo ou para pagar dívidas no curto prazo, fragilizando essa base de financiamento do fundo de garantia, ainda mais do que já vem sendo fragilizada pelo desemprego, e, de outra maneira, retirando do trabalhador a capacidade de ter um financiamento no momento do desemprego, no momento da aposentadoria. Em alguma medida, nós estamos trocando um recurso do trabalhador que saca para o consumo imediato e deixa de ter uma poupança para fazer investimento e para financiar ou para sustentar-se no momento da aposentadoria. É uma troca ruim, uma troca ruim de um país que não tem dinâmica econômica capaz de promover, nesse caso, a ampliação da capacidade desse fundo fazer investimentos que são estruturalmente fundamentais para que o país tenha desenvolvimento e para que a perspectiva social atinja toda a sociedade com melhoria na habitação, saneamento, infraestrutura social, na área de saúde, transporte coletivo, coisas que o fundo tem capacidade de investir, que é o seu investimento gera emprego, que o emprego gera renda e isso, sim, gera uma dinâmica virtuosa, não necessariamente um consumo de curto prazo, que pode se esgotar muito rapidamente em dois ou três meses. Então, é assim, né, Clemente? É incompetente, né? Governo incompetente na área econômica para gerar empregos, para produção, mas muito competente para ajudar banqueiro e o mercado financeiro, né? Exato, Marilu. Em parte, provavelmente, o saque esperado aí na hora de 30 bilhões de reais esse ano, boa parte deles será usado pelos trabalhadores para saudar dívidas, especialmente com os bancos, muitas vezes dívidas com juros extremamente elevados e parte desse recurso vai voltar para o setor financeiro, dinamizará muito pouco a economia e daí fragilizará de forma significativa um fundo que é tão importante quanto é o fundo de garantia ou o patrimônio que ali está depositado e o que ele reúne de recursos para fazer esses investimentos tão importantes para a qualidade de vida dos trabalhadores. Tá certo, Clemente. Valeu. Obrigada. Um abração para você e até amanhã. Até amanhã. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.